Um assalto em um ponto de ônibus foi registrado na manhã dessa terça-feira no bairro Ideal, em Patinga. Os criminosos levaram aparelhos celulares de duas vítimas. Ó, vou chamar a Gisele Ferreira pra contar desse caso. É, Gisele, ninguém tem paz, já tá no ponto esperando o ônibus que costuma atrasar, ainda vem alguém e leva celular, né? Dois é, Nico, muitas vezes, né, debaixo de chuva, né, não é a situação atual nossa aqui, mas a gente sabe que são pessoas trabalhadoras, né, indo pros seus locais de trabalho, enfrentar mais um dia de trabalho e aí acontece uma situação dessa em plenas sete horas da manhã. As duas vítimas estavam em um ponto de ônibus no bairro Ideal, quando um homem se aproximou, armado de um revólver e anunciou o assalto e levou os celulares de duas vítimas que estavam ali. Em seguida, este homem, que antes ele estava em um carro também, esqueci de dizer esse detalhe, ele voltou pra este veículo e fugiu. Mas ele só não contava com uma situação, Nico, que é bom a gente ressaltar aqui, que em Patinga tem muitas câmeras do cinturão de segurança, espalhadas pelo município de forma estratégica. Esse cinturão de segurança conseguiu acompanhar o veículo do Ideal até Coronel Fabriciano. Em Coronel Fabriciano, esse veículo foi abordado e lá dentro, três pessoas foram presas. A polícia prendeu ali três pessoas. Uma mãe, uma mulher e um filho. Os dois estavam dentro deste veículo e um conhecido dos dois. Então, essas três pessoas foram levadas presas, mesmo que tenha sido apenas um que anunciou o assalto ali no ponto de ônibus e roubou as vítimas. E a notícia boa dessa situação, além da prisão do suspeito, é que também os celulares das vítimas foram recuperados e com ele a polícia apreendeu também um revólver utilizado no crime, que é um revólver calibre 22. E aí, então, a gente tem esse final, digamos, feliz, né? Porque a gente teve aí o resultado da polícia militar, que agiu rapidamente. Esse cinturão de segurança aqui, que tem dado muito apoio para as forças de segurança aqui da região, né? Porque a gente sabe que a Ipatinga, Fabriciano, é muito próximo. Então, fica aí, né? Esse recado para quem estiver pensando em cometer um crime e fugir, está sendo acompanhado. Eu volto com você, Nico. Está sendo acompanhado, Gisele. É perfeito o trabalho das forças de segurança, né? É muito bem feito. Ressarciou o aparelho, está resolvido. E o moço foi levado lá para prestar o esclarecimento e gastar um dinheirinho lá com o jurídico, né? É assim que funciona, né? É. Obrigado, Gisele Ferreira.